O sábado amanheceu triste para a atriz Tayla Ayala, em seu Instagram, a artista lamentou a morte do seu filho. Meu filho que você alegre o céu, encontre meu pai por lá. Foi ele que me ensinou a amar vocês, vai cuidar muito bem de você, escreveu ela na legenda da sua publicação. O filho que a artista estava se referindo na postagem, tratasse de um cãozinho da raça bulldog francês. Ainda na sua publicação, Tayla falou que nunca esquecerá o animal de estimação, a sua grande festa e seus olhos brilhantes de amor quando me viu. Não tinha como não levar você pra casa. Você era como um bebê precisava de atenção o tempo todo, dava um cansaço danado, comeu metade da casa e eu daria quantas casas eu pudesse pra você comer todas elas. Com o tempo você acalmou um pouquinho parou de comer sapatos e resolveu ser vegetariano, não podia ver nada a ver de sair da geladeira que já ficava maluco se fosse rúcula então os olhinhos esbugalhavam. Ela ainda relembrou o dia em que estava triste e foi acolhida pelo seu companheiro, cheguei em aos prantos e você estava me esperando na porta, me acompanhou até o sofá sentou ao meu lado numa paz nunca antes vista e começou a lamber minhas lágrimas. Você realmente era só amor, era tanto amor por tudo e todos que quem quisesse levava você embora. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site www.ariarvip.com.br. Nesta área quem é VIP sempre aparece.